Hoje, na terceira parte da série de reportagens sobre os atletas da região que vão representar o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos, você vai conhecer Jefferson Espímpulo, do ciclismo, e que participa pela primeira vez da competição. Além dele, tem também as estrelas do basquete sobre rodas. Acompanhe! Vida de atleta não é fácil. E fica ainda mais difícil quando o foco é uma competição importante, que requer muito preparo. Esse grupo não tem pensado em outra coisa. Todos estão na expectativa para os Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara. Desde que foram convocados, os jogadores do basquete sobre rodas de Rio Preto intensificaram os treinos. No total, são 25 horas por semana. Descanso, só aos sábados e domingos. Alto rendimento requer bastante dedicação, bastante treinamento. Quando você quer chegar em algum lugar, você tem que realmente se dedicar. Tudo é acompanhado bem de perto pela treinadora, que também dá uma mãozinha na hora de ajustar a cadeira. A maioria do grupo já participou de competições fora do país. Em comum, eles têm talento, dedicação e histórias de superação que impressionam. Eric foi vítima de poliomielite aos oito meses de vida. Antes de conhecer o basquete, se dedicava apenas aos estudos. Mais um dia, decidiu fazer a diferença nas quadras. Para ele, a equipe está pronta para fazer o melhor no México. É uma recompensa muito grande, né? Isso aí é um fruto de um trabalho que a pessoa vem fazendo durante o ano inteiro. E quando chega uma convocação dessa, a pessoa se sente assim, bem realizada, bem firme. Já o pivô Leandro de Miranda perdeu a perna esquerda em um acidente de moto. E hoje, vê a vida de outra forma. Vai fazer a terceira participação em um Parapan. Mas dessa vez será diferente. Ele contará com a ajuda de uma torcida especial. Essas duas relíquias, as duas pessoas muito principais para mim, que faz eu lutar cada dia, trabalhar em cima dessa cadeira de roda aqui, para dar o bom e o melhor para eles. Os dois vai estar gravadinho aqui, então, para mim é uma satisfação, muito grande e eu fiz que eu... É meus filhos, então eu vou levar para o resto da minha vida. Aos 13 anos, Mônica Andrade foi vítima de uma doença rara chamada Stromboloren, que a fez perder os movimentos das pernas. Em quadra, ela mostra que é fera no esporte e que não vê problemas em jogar entre os homens. Treinar como é mais forte, fica mais competitivo, então quando chega a danar com o feminino, você acaba sobressaindo um pouco pelo nível que você tem no masculino, que é muito forte. Você se poupa ou parte para cima? Nada, dou porrada, tem que bater mesmo, a gente defende bem, ataca bem. Esse é o segredo, jogo de gol para igual. Rosália também é exemplo de superação. Ficou paraplégica aos 10 anos de idade, depois de ter poliomielite. A jogadora é outra que mostra superioridade mesmo no meio dos marmanjos. A gente é que tem que colocar a cadeira melhor, ter um posicionamento melhor de defesa para não ficar medindo força, ser mesmo na tática. O armador da equipe, Jatobá, ficou paraplégico ao ser atingido por um tiro, disparado acidentalmente pelo próprio primo, ainda na infância. Hoje se tornou um dos melhores da modalidade no Brasil e comemora a quarta participação em Parapan americano da carreira. Todo o objetivo de um atleta é chegar numa seleção e chegar numa Paralimpíadas, onde é o auge de todo atleta, né? Chegar lá, encontrar os melhores atletas do mundo, num lugar só, numa vila olímpica. Isso é um desejo, é uma vontade imensa. E a gente treina para conseguir esses objetivos. Quarto Parapan, já duas Paralimpíadas, espero ir para mais uma Paralimpíadas. E aí, quem sabe, a gente vai estacionar, pendurar a cadeira, mas, enfim, nosso objetivo é esse. Está faltando um tempo para acabar o treino dessa equipe, mas a gente obteve uma informação de última hora que está precisando de um atleta para jogar com eles. Quem será esse atleta? Não, eu que fui convidado. Eu desisto, mas, é claro, numa outra oportunidade, quem sabe eu não esteja melhor, né? E a gente vai estar torcendo. Vou deixar aqui, passo a bola para o Leandro de Miranda, porque eu tenho certeza que ele vai dar muito orgulho para a gente, junto com a equipe do Cade. Boa sorte para você, Leandro. E manda mais uma cesta lá para nós. É isso aí. Na casa de Jefferson, o assunto não poderia ser outro. Desde a autista da convocação para os Jogos Parapan-Americanos, a ansiedade tomou conta da família. Eu falei para o cara, você está zoando eu, né? Está brincando. Não, você está convocando na lista, cara. Falei, não, sabe, saia, né? A gente rala, né, cara? Nada acontece, né? E nada é sozinho. Tem a família, tem minha mulher que me apoia muito, o Alex. A gente trabalha duro, tem muita gente envolvida, não é só eu não, né? A determinação e o esporte fizeram com que o ciclista superasse um pesadelo que deixou marcas. Há 12 anos, um acidente de moto quase interrompeu a vida cheia de objetivos. A tragédia ficou para trás. É página virada. Graças a Deus, mudou de caminho na hora certa. E Deus tem abençoado muito. E muita gente ajudando. Esse padrinho, segurou e está aqui, ó. Hoje, firme e forte. Até aqui, Jefferson superou as limitações. E para o técnico, o amigo vai surpreender. Quando vem a convocação oficial, isso não tem nem palavras para descrever. Porque é muito gostoso, é a hora que tudo acontece, né? Então fica muito bom. Agora é torcer para que Jefferson traga o ouro para o Brasil. E você já imaginou se Deus presentear ele com essa medalha de ouro para ele? Já é uma tarefa maior ainda, né? Eu amo demais, meu país. Eu tenho orgulho, pelo contrário de outros que vão viajar vestindo a camisa. Não, eu tenho orgulho de vestir a camisa amarela. Tenho orgulho de estar num pelotão ali brigando como se tivesse uma guerra, cara. Boa sorte. Obrigado e eu agradeço a vocês aí. Torço muito mesmo. E vai ser transmitido pela Record, cara. Melhor ainda.